Nós já não nos conhecemos antes, sob a luz do luar? Olha bem no fundo dos meus olhos. Vamos, você consegue. Posso ouvir as batidas do seu coração. Você não deve ter nada na cabeça pra ser capaz de me rejeitar. Diz a lenda que o espírito de um gato sempre aparece em noites de luar. Shhh, eu consigo ouvir ele. Mantenha o foco. A distração pode ser um erro fatal. O mundo pode ser um lugar vasto. Mas qual é o destino daqueles que perderam a própria alma? O que você vai perder? Isso cabe a mim decidir. Nunca falte com a educação. Parece que essa foi minha última vida. Técnica secreta suprema do clã Shiranui. Vem, pode vir. E... E... O que é isso?